E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada, parece que ultimamente eu só ando atraindo caos pra minha vida, sabe? Parece que ultimamente, mano, minha vida tá uma loucura. Hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês, uma coisa que aconteceu comigo, que foi eu receber mais um processo de uma interesseira que foi trollada aqui no canal. Isso mesmo, rapaziada, que coisa chata, mano, cês não têm ideia. Foi mais cedo, eu recebi uma ligação do meu advogado, dizendo que tinha uma notificação pra mim. E essa ligação me assustou bastante, porque eu falei, mano, quando o advogado vem falar com você, é porque é merda, tá ligado? Quando você tem um advogado que já resolveu alguns problemas pra você, e ele tá ali no jeito pra resolver outros, na hora que ele chama você, é porque é problema. E rapaziada, o negócio é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês do que que se trata, de qual vídeo que é, eu não posso mostrar o rosto da pessoa, né? Mas eu vou mostrar o acontecido, o motivo de eu estar sendo processado. E eu quero expor isso pra vocês, afinal, é uma coisa que tá acontecendo na minha vida, é uma coisa do meu dia a dia, é uma coisa que vai me impactar mentalmente, tá ligado? É uma coisa que, mano, que vai me deixar meio chateado. Então, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, eu quero ver a opinião de vocês a respeito disso. Ó, já vou pedindo aí pra deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. Tem vídeo aqui todos os dias, um meio-dia, o outro seis horas da tarde, a não ser o dia que eu levo o processo. Aí pode acontecer de faltar um vídeo, tá? Mas, meio-dia e seis, e deixa o sininho de notificação ativado, porque o Yutoba não tá mandando as notificações pra vocês. Muita gente que assiste aqui o canal, não tá recebendo notificação, não tá sabendo quando sai vídeo novo. Dificilmente o YouTube anda enviando notificação, e eu creio que não é só no meu canal, é em vários canais aí do YouTube. Bom, eu vou sentar ali no computador, porque eu quero mostrar pra vocês o vídeo que alavancou tudo isso, né? O principal motivo disso tudo ter começado, de eu ter recebido essa notícia triste. E vamos lá, né, moleque? Bola pra frente, vamos torcer pra que dê tudo certo e que nada dê errado, não é verdade? Gente, tudo começou nesse vídeo aqui, tá ligado? Um vídeo onde eu encontrei uma interesseira que eu já tinha trollado, tá ligado? Eu vou ver se eu consigo encontrar esse vídeo onde eu trolei ela, mas envolve o namorado dela, porque ela foi pega no fraga, né? Ela tinha falado que era solteira, mas ela não era, foi uma parada assim. E esse vídeo aqui parece que é o ápice, mano, o vídeo em que eu segui ela com o meu drone, ó. Vamos colocar o vídeo aqui pra vocês verem? Se liga, mano. Parece que eu tinha passado uma mina, né, talvez. Esse momento que eu encontrei ela, tá ligado? Aí, aí, aí. Eu tava me sentindo o piloto da NASA com o meu drone nesse dia, né? Eu achava que era o cara mais pica-master das galáxias com o drone, eu podia enfiar o drone em qualquer lugar. A confiança é tudo, né, rapaziada? Mano do céu, tá um calor, tá cedo? Não sei se tá quente também, tem dia que tá frio, tem dia que tá calor. Ah lá, ó. Ela tá ali caminhando, tá ligado? Muito sol, tá ligado? Nossa, mano, que leirone, hein? Ui. Deu uma elogiada. Nossa. Fica vendo, mano. Ali eu andando com o drone, parece que o drone tem vida própria, né, mano? Deu um tchauzinho, mano. Ela deu um tchau pro drone, tá ligado? Porém, ela não imaginava, tá ligado, que isso ia causar esse rebusse todo. Dá uma corridinha, né? Ó, o carinha tá ali só olhando, ó. Não olha muito não, parceiro. Sua mina tá ali atrás sentada, que eu vi, hein? Olha, eu passei raspando o cabelo dela com o drone. Vamos ver. Cavalinho de pau com o drone. Olha isso. Doideira, hein, rapaziada? Olha lá, ó, ela é seguindo ela, mano. Mano, deixa a menina caminhar, velho. Deixa a menina caminhar. Ó, tem mais gente caminhando aqui, ó. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei bem perto dela com o meu drone. Olha lá, ó, ela fazemos alongamento, tá ligado? Ó. Cheguei bem perto, tá ligado? Mas o vídeo aqui, que é um ápice, eu acho, pra ela, é esse outro aqui, rapaziada. Ó, esse vídeo aqui é onde ela me encontra. Então tá, vou esperar você abaixar o seu brinquedinho, tá? Você é muito sem graça. Você tem que pedir pras pessoas pra você fazer vídeo. Não sair gravando vídeos dos outros desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Abaixa. Começou assim, rapaziada, né? E ela tá mandando eu abaixar o drone ali, porque eu tava do lado lá com o drone de novo. Nessa época eu era o menino manuquinho do drone. Eu gostava de brincar com o meu drone, hein, mano? Eu tenho até um óculos ali, que é tipo realidade virtual, sabe? Eu sei que, mano, você liga só o jeito que foi a conversa. Tá bom, tá chegando. Você abaixa o tempo abaixo pra você? Ah, vai lá e pega, então. Então dá o controle pra baixo. Abaixa a bosta, viu? Aham. E você quer que eu faça o quê, então? Eu não quero você, apaga o vídeo. Você é muito sem graça. Eu não quero o meu vídeo. Ah, vamos pensar num negócio bom pros dois lados, vai? Então pensa, vai. Ah, sei lá, meu, deletar o vídeo. Você me prejudica pra caramba, entendeu? Você me pescou, você não me pediu pra ir dormir, que o namorado largou de mim. O drone voltou. Ela tá falando aí que perdeu o namorado, né? Igual eu falei pra vocês no vídeo que eu conheci ela. Ela disse que tava solteira, porém ela não era solteira, né? Ela tinha um namorado, a namorada dela pegou ela no frágaro. Mas vamos fazer o que? Ei, agora, o que você me fala? Você quer que faça o quê? Eu queria que você desse no silêncio. Rapaziada. Ó, passar um pouquinho. Tô assim, ele me falou assim, ah, tá, ela sabe, ela é de novo, né? Vocês tão entendendo aí o contexto, né, rapaziada, dessa história toda, né, mano? Uau, eu aceito. A história toda aí foi bem... Gostou da ideia. Gostei. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu entregar esse drone aqui pro meu amigo. Porque eu tô de moto e ele tá junto comigo ali. Tá. E aí ele vai ter que ir de Uber, então, se eu for te dar uma carona. Tudo bem, então. Pediu a carona ainda, vocês tão vendo o jeito que é, né? A gente pode conversar. Então eu levo ele lá e busco você, mas acho que vai demorar muito pra fazer isso. Tá. A gente vai conversar. Caramba, rapaziada. É, pode ser, pode ser, pode ser. Ó, eu tava bem pistola, mano, tá ligado? Eu não tava, não tava bem, né, com ela nesse dia aqui, ó. Né, porque ela chegou mandando apagar vídeo. Eu não gosto disso, né? Já tive problema com isso aí, de apagar vídeo antes. Colocar aqui o vídeo aqui, aonde a gente conheceu o namorado dela. Pra vocês entenderem este vídeo aqui, rapaziada. E aí, galera, beleza. Eu odeio a MT-09, né? Ó, se liga na parte em que eu tô levando ela na MT-09. Ai, eu quero. Você aceita a carona? Você não corre muito? Não. Você não corre muito? Não, não corre nada. Tranquilo, essa moto aqui nem... Eu vou ver, você não empina? Se liga, mano. Essa moto aqui não corre muito, não. Eu aceito. Você aceita? Eu vou mandar um áudio pra essa amiga e falar que não precisa mais me buscar, tá? Tá, pode ser. Não precisa vir mais que eu vou pegar uma carona, tá? Espere eu em casa. Já, já eu tô aí. Beijo. É, rapaziada, o bagulho é foda, velho. Você vai esperar ela responder? Vou, vou esperar. É. Nossa, acho que ela tá sem internet, porque nem chegou pra ela ainda. Ah, mas vamos, vai rapidinho. É. Pode ser? É, pode ser, então. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá, então. Ó o probleminha. Tá tranquilo? Tranquilo. Se liga no probleminha. Subiu ali, ó. Vai subir na moto. Que porra é essa, meu? Desça aí, lá. Que porra é essa? Que que foi, irmão? Olha o jeito que o cara puxou ela, mano. O cara... Mano, nessa parte, eu falo que eu acho que foi um livramento pra ela ter me conhecido. Porque olha como que o cara foi agressivo, né, mano? Que que é esse, meu amigo? É um amigo meu do trabalho. Que que é esse cara? Tá empurrando ela, tá ligado? Tá amigo, tá amiguinho, tá amiguinho. Seu namorado? Você trouxa, Bruna? Acabou de falar que é solteira, Bruna, Mítio. Tá conhecendo aqui agora há pouco, mano. Mó rolos. Ah, então você conheceu agora, tá subindo da moto do cara, então? Conheceu ela agora aqui. Ah, tá falando. Só que só tô... Não, só tô já me olhando. Olha a hora da cara. Tem boidinho. Ah, relato. Ô, irmão, o negócio é o seguinte. Não, não, não. Não, não, não. É um amigo meu do trabalho. Não, não sou amigo dela, não, rapaz. Não, não. Não, não. Agora você explica também. Cacete de família. É um amigo do trabalho. Ó, seguinte, seguinte. Eu tava aqui, ó, passei aqui com a motinha velha aqui, ó. Deixa eu te falar. Calma aí, mano. Calma aí. Não vem bater em mim, não. Eu tava aqui agora, passei com a motinha velha e peguei... E fui até falar com ela. Ela falou assim, eu sou casada. Eu falei assim, ah, então beleza. Foi que tinha namorado, não sei. Calma. Eu peguei e vazei. Só que quando eu voltei aqui com a moto aqui e, mano, ela pegou e ela ia pegar a carona comigo aqui. Acontece que eu fui com a Today, né? Parei pra conversar com ela. Ela era casada, né? Ela era comprometida, ela não podia dar atenção. Na hora que eu cheguei de MT-09, laranjona, bonitona, a conversa foi diferente. Ela tava solteira, ela tava esperando uma amiga e ela deixou até a amiga esperando. Só que, na verdade, quem tava esperando era ele. Sua mulher é crescendo. Mas quer saber, mano? O chifre é seu. O problema é seu. Fica dando seu chifre aí, ó. Tchau, louco. Você é louco, doidão. A menina tem namorado, mano. É, rapaziada, o negócio é tipo assim. Essa história toda é engraçada. É um negócio assim que a gente olha e dá risada e tal. Porém, isso aí vai me custar uma grande dor de cabeça, né? Porque igual eu comentei com vocês, essa mulher aqui, tá ligado? Entrou com uma ação, parece, né? Meu advogado que me falou. E eu tô torcendo aqui, mano, pra que dê tudo bem, pra que dê tudo certo. Foi um negócio que já faz bastante tempo, né? Já faz bastante tempo, então é uma situação complicada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Comenta aí pra mim. Sério, deixa seu comentário. Agora, meu povo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou orando aqui pra mim não ir preso, né? Pra mim não ir preso. Essas coisas eu acho que não vai preso, né? Porque eu não fiz crime nenhum, né? Na verdade, eu só desmascarei uma mulher que era interesseira, né, rapaziada? Só isso. Então, quanto a isso, eu tô bem tranquilo. Bom, foi só esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa informação que eu passei aqui hoje. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Eu fui. E é nóis. 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 E é nóis.